Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área, estamos de volta no GTA V e hoje estamos com a equipe de GCM Canil 3 Mike e 1 dog, não sei como funciona esse dog mas vamos ver ai, vamos iniciar o patrulhamento, essa Duster está liberada na página do Rafael Vamos vir aqui já, liberar nosso HUD, embarcar, nosso dog já está ali embarcado, vamos embora Vamos aguardar a primeira ocorrência ai, galera caiu um roubo a residência ai, vamos deslocar lá Toda vez ou casa para ser roubado em O dog já pegou o cara Galera vai estar bugada Não vai parar não Vamos Está tudo bugado essa ocorrência Vai tio Vai tio Está pegou o cachorro Está indo, olha o cachorro no mapa, indo atrás de um cara lá dentro É Olha lá, pegou, pegou o cara O cachorro está lá no pontinho vermelho no mapa Olha o cara gritando Sai, 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 sai parceiro, sai Olha afora É essa rendida ali Eita pega Ei, cara vai treinar uma leitura Vai 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 de joelho Rapaz, cachorro Cara, esses bonequinhos meus parecem que é burro, velho O cachorro veio aqui atrás do cara, velho Oita, meu Deus do céu Oficios reportam um criminoso resistindo o arresto No Chile do Mão de Estados, responde o Código 3 Vamos dar uma revistada aqui Rapaz, o doguinho é foda, hein Aí, tava com droga Associação requerida em Richmond Vou colocar ele mais ali Pra viatura que vim buscar Colocar o doguinho de volta na viatura Vai, vai, vai Troca de tiro aqui em cima, ó Ah, sobre a porta, sobre a porta Vamos lá. Só que já foi pra cima. Achei o cara. Pegou, 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 pegou. Pegou o cara. Aqui não, tio, não. Caramba, cachorrinho, ajuda. Opa, um ataque de animal. Vamos te ver. Isso já vai dar certinho pro nosso dog. Agora vai dar certinho pro nosso dog. Eita, eita. Engraçado, depois que eu troquei o bullzão pra deixar mais real, aquele tipo de bullzão sumiu. Vem aqui. Então vamos retirar o cachorro. Que ele já tá, ó. Pode descer. Vamos ali. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar salvar o cara aqui. Tem um pontinho vermelho ali, ó. Bom, se vim em nós. Eita. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eita, pega o moeda e o tiro acertou no cara que eu... Beleza, cara, pode ir lá. Ingrato. 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 Mas é que dá pra nós fazer o que com ele? Aí, requeritar o animal control. Controle de animal. Vamos ver essa mulher que saiu do nada aqui pregando a assa de nós. Vamos lá. Vamos ver. Galera caiu uma ocorrência bem aqui ó Um carim, carim é o modelo do carro, vamos ver se vai passar reto, passa aqui na frente Aqui ó O que é que está acontecendo? Bora, acompanhamento aí O que é que está acontecendo? Vamos lá Outra veetor já ficou para trás, mas estou na bota do veículo ainda Nossa! Pelo visto ele não vai parar Hoje vai dar certo o tanque Desculpa Onde está ele? Se não acabou Não saiu Onde está ele? Ele voltou a a ida Agora eu vou parar Parar, já ta com o tank de combustível furada Perdeu Ah galera, as skins ta bugadas sim Porque o Tiii atualizou o Stop T-Pad ou Ultimate Backup, não sei E ai lá tinha a configuração das skins certinha E como atualizou ele perdeu Na mão Vou dar um Stop Trafic aqui Vou dar aquela checada ó Vazando combustível o carro ainda Vou colocar um revolver mas nem quis reagir É Vamos fazer uma revista no carro Vazando bastante combustível ainda Pra chamar o O Ginz Flap-Pad Assistência requerida em Hall-Whip Já vamos chamar um Transporte ai pro indivíduo Assistência requerida em Hall-Whip Ta tudo aqui ó Oh Oh We have an 11-351 In... Downtown Vinewood Eita vazando ainda ó Em cima do Ginz E bom galera assim Nós vamos finalizando o vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu não se inscreve tá deixando o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis galera Valeu, falou e fui Tchau